Olá galera! Beleza? Se não ficar curtindo, trazendo muito pra vocês e vou trazer um vídeo de flash real aqui no canal, né? Eu tô com 78 de dinheiro não falo porquê, porque eu gastei tudo em gigante real então... então... é isso eu gastei tudo em gigante real mesmo por causa que eu comprei aqui na loja, aquele que está na loja ainda eu comprei ele até acabar com o dinheiro e eu tava com 2 mil porque eu quero evoluir ele porque quando ele tiver mais ou menos nível 10 9, por aí eu acho que eu já vou usar ele, né? vamos dizer assim, vamos ver que nível ele está pelo gigante real cadê você gigante real? cadê você gigante real? beleza, ele está aqui galera, vocês estão vendo que eu subi de arena aqui, ó eu tava nessa arena agora estou nessa arena depois eu vou pra essa arena a arena mais esperada a arena da selva depois a arena lendária a arena da selva é a arena nova, né? tá, galera? e como eu... eita, deixa eu abaixar aqui um pouquinho o som e como eu subi de arena se eu perder uma batalha eu já caio de novo pra arena real só que eu não quero então por isso que hoje eu não vou batalhar aqui nessa arena, tá ligado? eu vou batalhar sim no desafio e a gente vai fazer um desafio do deck caro versus o deck barato lembra aquele desafio que eu fiz só o deck que ataca no alto contra só o deck que ataca no baixo? então foi isso vamos colocar todas as cartas baratas aqui do jogo isso aqui também eita isso aqui super de fogo deixa goblins cavaleiro arqueiras mineiro e eu acho que tá faltando uma coisa nesse deck só colocar as flechas né, galera? colocar as flechas acho que não acho que tá assim, tá bom vamos lá pra primeira batalha que não é desafio começamos aqui no na arena a segunda arena na faça dos ossos putz, mano da segunda arena né vamos ter cara aqui nossa como ele veio de pecona pecão tanto faz vamos esperar a pecona dele andar bastante a gente já joga as cartas acho que agora calma aí espera um pouco putz ai esse bicho quer me ferrar nossa que desgraçado boa 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 mata essa pecona agora a gente vai com contra-ataque muito forte pra cima dele porque ele tá sem elixir ferrou muito ferrou muito quando eu digo que ferrou muito quase que meu bombardeiro destruiu esse mago esqueletão mano esqueletão 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 ferrou muito ferrou muito ferrou demais ferrou ferrou demais eu não sei o que fazer esqueletão colou ferrou muito mano do céu que dano foi esse vamos fazer o combo ali do outro lado beleza certeza que ele tá guardando ele cheio pra pensei que ele tava guardando ele cheio pra tacar pecona da boa acho que ele não tava mas goblin lanceiro arrebentando pela torre vamos tacar o mineirinho lá só pra dar um dano básico e beleza agora eu vou esperar acumular ele cheio filha da mãe ele tacou bruxa e acabou de chegar um anúncio aqui pra mim no celular beleza vamos lá fã vim de bombardeiro aqui cara pelo visto deve tá muito lutado mano que peca chata fi que peca chata tira essa peca do deck mano olha isso eu tenho que gastar todas minhas tropas aqui pra matar essa pecona bomba matamos é o que maluco matamos esse combo dele ainda vamos um pouco ai filha da mãe ele foi do esqueletão mano vamos colocar aqui beleza vamos tacar esse perito de fogo aqui eu acho que eu não revelei essa carta ainda mano me tira que a gente vai ganhando ai devia ter colocado as flechas grande erro aí não vai esqueletão não vai tocar na torre esqueletão não grudou na torre ótimo garoto esqueletão não grudou na torre é o que maluco beleza vamos tacar ali o combo beleza vou matar aquele esqueletão do bom tacar ali o melhor tacar ali o inteiro filha da mãe ficou 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 fez cocô fez cocô galera vai dar vai dar nossa velho vai dar muito cocô meu deus que 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 combo é esse mano como não existe na face da terra o clash é ele perdemos ai a primeira com deck barato agora vamos deck caro né galera vou montar um deck caro aqui pera ai vamos aqui deck 3 que eu não uso vamos montar um deck caro hora de que serve eita poxa internet colabora você não come essa barbares de elite meu deus minha internet tá foguetão chegar aqui embaixo 3 mosqueteiras na cabeça vamos lá vamos pegar agora qual carta pesadona esqueleto gigante gigante ficou lá na torre parça já era colocar pecona golem e vamos procurar alguma carta pesada acho que cabrão de bárbaros né que custa 7 elixir vamos lá para a batalha segunda batalha MR guaxini meu deus que nome é esse no clash real nunca jamais na história do clash real apareceu esse nome só hoje mesmo beleza vamos lá então só tem um negócio aqui meu deus meu deus que cara apelão pra caramba ai mano esse cara é é apelo puro tô vendo tô vendo ai mano o deck dele é deck chato certeza que o deck dele é deck chato certeza absoluta que o deck dele é deck chato certeza mano certeza vamos aqui de golem aquilo lá não vai fazer nada vamos de golem que beleza buf segura essa aí segura essa aí segura essa aí se você tacar a horda de service é foguetão na cabeça acho que dá tempo da gente tacar ai filha da manhã errei o bárbaro errei muito o bárbaro de elite errei muito mano que feio que eu errei esse bárbaro de elite velho que feio vamos matar esse aqui mano o bárbaro de elite dele salvou ali vamos dar um daninho na torre dele mano para de chegar anúncio caramba pessoal vocês me amam mas vamos calmar os anúncios né filha da mãe corredor na cabeça mano do céu ferro é ferro ferrou demais ferrou ferrou Bahia ferrou Bahia vamos perder com deck de cara deck pesado sei lá ah amigo se esqueletão grudar na torre isso fica jogando monte de carta porque sabe agora você vai ver ai mano errei todas as cartas mata tudo ali agora é hora da gente brilhar tá ligado vai só vai mano só uma musqueteira que tá ajudando é isso mesmo é isso mesmo ai eu fui burro eu fui burro eu fui burro eu fui muito burro mano eu fui muito burro eu fui muito burro ai nossa mano que hora de serra isso já manta vai só uma toipa não cair feio só uma toipa não cair feio beleza perdemos mano só que quem que tá você acha que acaba por aqui não amigo não acaba ainda tem mais um deck que é deck caro e deck barato calma ai vamos falar eu não to gravando aqui de leves eita poxa e um youtube eita manda beleza mandou e agora vamos com deck caro deck barato vamos lá galera nesse momento eu perdi a gravação beleza então o vídeo vai ficando por aqui quem gostou deixa o like se inscreva no canal se ainda não é inscrito valeu fui galera tchau desculpa por ter errado a gravação é que é que eu eu cliquei pra parar de gravar sem querer e ai eu cliquei e voltaram a gravar e eu percebi que não que já ia ficar zoado tá ligado então foi isso espero que vocês gostaram quem gostou deixa o like se inscreva no canal se ainda não é inscrito valeu falou fui galera tchau 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 tchau